Ó, a gente vai daqui a pouco falar sobre o caso que eu trouxe, porque o pessoal mandou sobre aquele negócio que o cara acabou matando a mulher porque não aceitava, tem inclusive denúncia ali que a gente vai passar pra polícia, de abusos em relacionamentos. E agora a gente vai voltar com a Mônica pra falar do caso do passageiro da moto que acabou morrendo em um acidente na Avenida Anhanguera, aqui na capital. A Mônica continua lá colhendo as informações. Mônica. Fred, a gente atualizou essas informações agora há pouco com a Polícia Militar que ainda está aqui guardando o local, a Polícia Técnico-Científica também já deve estar terminando os trabalhos, a viatura do IML também já está aqui no local e a informação é essa então, mãe e filho estavam nessa moto, essas motos pequenas, estilo bis, saindo do posto e aparentemente ela ia tentar fazer aqui a rotatória, né, voltando pra Avenida Anhanguera e o caminhão vinha da Anhanguera virando à direita aqui para a Perimetral Norte. O motorista contou pra polícia que só percebeu quando ouviu o barulho. Ela estava então com o filho na garupa, é uma mulher de 42 anos, ela estava com o filho de 11 anos na garupa. Ela acabou conseguindo sair, né, do alcance da roda desse caminhão. Ela sofreu ferimentos, foi socorrida pelo corpo de bombeiros, está agora no gol, mas o filho acabou perdendo a vida aqui no local. A polícia também informou que esse caminhoneiro, né, o motorista desse caminhão ficou aqui no local, se prontificou a prestar depoimento na DICTE, fez o teste do bafômetro que deu negativo. Então, uma situação, né, de consternação muito grande, tanto pra família dessa criança, pra esse caminhoneiro que se envolveu nesse acidente. E as pessoas aqui, o que a gente mais ouve, Fred, é, precisa de sinaleiro, precisa de semáforo, precisa de alguma intervenção de trânsito aqui, porque tá grave, eles relatam, né, muitos acidentes. É, parece que mês passado outra pessoa perdeu a vida aqui no acidente, envolvendo moto, envolvendo pedestres. E eu vou pedir também agora pro Juscelino pra gente dar uma atualizada como é que tá o trânsito aqui, ó. Ali pro lado direito, a gente tá vendo, atrás do caminhão, o fluxo de veículos da avenida Anhanguera. Quem tá vindo ali do sentido, né, o Gol, o G070, em direção ao centro da cidade, bairros. E aqui, à nossa direita, esse desvio que foi feito antes dessa rotatória, né, que fica aqui no encontro da Perimetral Norte com a avenida Anhanguera. Como é que tá pesado esse trânsito aqui, trânsito lento, praticamente parado, né, muitos caminhões, muitos veículos pesados aqui e vão avançando metro a metro. Então, quem tá aqui na região, voltando pra casa, saindo do trabalho, saindo da escola, tá precisando de muita paciência, vai chegar atrasado em casa hoje e a situação ainda tá complicada. A gente acredita, né, que nos próximos minutos, no máximo daqui uma meia hora, então, agora a viatura do IML se aproxima ali do caminhão, fazendo a retirada do corpo dessa criança, esse caminhão também vai poder ser retirado, né, com a conclusão da perícia e o trânsito posteriormente liberado aqui. Fred? Olha, esse local que a Mônica tá, que nós estamos ao vivo aí, Juscelino Noleto mostrando a chegada do carro da Polícia Técnico-Científica, que vai retirar o corpo dessa criança de apenas 11 anos, que morreu nessa tragédia. Ele tava com a mãe na moto, acabou caindo e o caminhão acabou atingindo essa criança. Esse local aí é aquele viaduto que fica bem no cruzamento ali da perimetral com a Anhanguera, que vai ali pra região noroeste. É um viaduto que geralmente a gente mostra, inclusive, ali do Gol pra cá, o trânsito. O Juscelino tá aí, ele vai mostrando pra gente, olha, esse é o viaduto, aquela rotatória, é local, como a Mônica disse, de muito trânsito, de muito movimento. Aí o trânsito é pesado, os pedestres também circulam muito por aí, o pessoal pega aí aquela pista pra ir pra região noroeste ali, o pessoal pega a perimetral também pra descer pra cá, pra região leste. Então, assim, é um local de grande movimento. Esse horário, 18 horas e 48 minutos, o trânsito tá complicado. Foi feito um desvio aí, o Juscelino vai mostrar. O desvio foi feito ali, os motoristas estão sendo obrigados a parar, diminuir a velocidade ou até mesmo parar, até porque as ruas laterais não são preparadas pra tantos carros. Por isso que o trânsito, nesse exato momento, 18 horas e 49 minutos, é um trânsito pesado aí na região. Então, você que tá nos acompanhando, é uma tragédia que aconteceu agora há pouco lá no Capo Ava, onde o passageiro de uma moto, uma criança de apenas 11 anos, acabou infelizmente perdendo a vida nesse acidente com a carreta. A Mônica também trouxe a informação de que o motorista da carreta fez questão de ficar no local, tá ajudando a polícia com todas as informações. Essas imagens que aparecem agora são imagens recuperadas da hora, do momento do acidente feito ali por outras pessoas. E nesse exato momento, a Polícia Técnico Científico, o IML, retira o corpo dessa criança de apenas 11 anos. Olha lá, a Polícia Civil também chegando agora no local. Polícia Militar também ali. Ali todo mundo próximo ali pra acompanhar. E é muito natural esse momento que os policiais fechem o cerco ali, porque agora há pouco você percebeu na entrada da Mônica, tem muitos curiosos, né? Eu não sei o que as pessoas acham disso. Olha lá, o Juscelino vai mostrar. Olha lá, essa ali é a moto que era utilizada pela esposa, pela mãe, perdão, e pela criança também sendo retirada debaixo do veículo. Ali o pessoal colocando, é uma moto bis, né? Uma moto bis e o pessoal agora fotografando, Polícia Militar também fazendo todos os registros ali. A mãe, repito, foi encaminhada para o hospital que fica próximo aí desse local, que é o Gol, foi levada pra lá com alguns ferimentos e infelizmente essa criança de 11 anos acabou perdendo a vida. Mônica, pois não? Fred, a gente conseguiu também essa informação de que essa família, né? Essa mãe com o filho, eles moram aqui pertinho, no Jardim Petrópolis, que é ali do outro lado, né? Do outro lado do viaduto, do outro lado da Avenida Anhanguera. Então, possivelmente, já devia ser um trajeto que eles estavam acostumados a fazer e aí, portanto, talvez, né? Nessa confiança de seguir e agora, num horário de trânsito pesado, infelizmente, não tenha percebido que estava se arriscando ali, um caminhão pesado, né? E o ponto cego desse caminhão. É claro que tudo isso a gente fica conjecturando aqui, mas quem vai trazer essas respostas vai ser a polícia, a polícia civil, a perícia que já foi feita aqui no local. A gente acabou de ver também aqui a moto sendo retirada, essa viatura da DICT, que já estava aqui já há algumas horas, né? Eles se posicionam ali para poder manter mais a privacidade desse trabalho deles, não expor essa criança, não expor essa família, Fred. Exatamente, Jusceline. Me dá mais uma vez o trânsito, meu querido, por favor. Imagens ao vivo do local. Jusceline agora vai mostrar para a gente o trânsito mais uma vez, tá? Por que eu insisto em mostrar o trânsito na região? Não, justamente porque a gente mostra para que as pessoas possam evitar esse pedaço e aí acabar não acontecendo outros acidentes graves. É um acidente que aconteceu agora há pouco, para você que está chegando, onde o passageiro da moto, uma criança de 11 anos, acabou perdendo a vida. A mãe também ficou ferida e foi levada ao hospital. Nesse exato momento, lá no Capo Ava, o trânsito está pesado, 18 horas e 52 minutos. Todo esse trânsito da perimetral está sendo desviado para ruas laterais para que o trabalho da polícia seja feito. Você está vendo que apenas uma pista aí está liberada, que é a pista de quem vem, no sentido contrário ali, região leste para região noroeste. Essa pista recebe um volume muito grande de carros esse horário. Por isso, a gente faz o alerta para vocês aqui agora. Juscelino Noleto e Mônica Novaes estão no local colhendo todas as informações e trazendo algumas imagens ao vivo para a gente dessa tragédia que vitimou, repito, uma criança de apenas 11 anos.